Olá, aniceiras de coração! No vídeo de hoje eu vou colocar a unha postiça E eu amo unha postiça Essas daqui, ó São essas unhas daqui Deixa eu esperar focar Branco, rosa e amarelo Muito lindas, né? E vem com essa colinha Adivinha quantos anos eu tenho? Sete! Se você for que eu tenho sete, você acertou Eu vou... Olha aqui, ó São essas unhas Vem aqui dentro E agora eu vou ler um pouquinho das instruções, tá bom? Se eu estiver lendo um pouquinho ruim É porque eu ainda tenho sete anos, tá bom, gente? Mas eu já estou aprendendo Unhas postiças com colar Primeiro passo Retire qualquer resíduo de esmalte Segundo passo Passe a cola em cima da unha natural Só um pinguinho E cole a unha postiça em cima Pressionando por cinco minutos Não precisa ser cinco minutos Assim, né? Você conta de mais ou menos até sessenta Ou você pode botar o... O temporizador no seu celular Olha aqui Como tirar qualquer mão Não Coloque a mão em... Em água morna Ou pode retirar com... Removedor de esmalte Mergulhando a unha Numa... Tigela E a gente... Olha... Esse... Esse fone aqui Foi a mamãe que me deu de presente Eu estou muito feliz E se eu estiver cortando aqui a minha cabeça um pouquinho É porque é assim mesmo É normal E eu vou agora colar aqui em cima Tá, gente? Gente Eu já estou pressionando aqui, ó Já coloquei a cola E, gente Está ficando muito lindo Ó E essa unha postiça aqui é para as crianças Então Eu vou botar aqui todas E já volto Olha, gente Essa daqui dele está assim Então Eu vou já colar a outra Gente Olha a diferença Olha Essa daqui É a unha postiça E essa daqui É a unha normal Olha como a minha unha Era pequena Agora Olha Olha Aqui eu não tenho dedo Só tenho dedo Olha isso Cacau Tudo é dedo Agora olha como é que está Ó Ficou Chique, né? Vou colar agora Dessa 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 Adivinha como Minha 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 Cinco Quatro Três Dois Um Pera 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 Antes Eu quero que você deixe seu like E se você ainda não é Descrito Quero que você se inscreva Tá bom? Então vamos lá Três Dois Um E Olha como é que está Gente Ficou muito Bom Olha Olha isso aqui Está muito perfeito Muito lindo Então Eu quero que você escreva Nos comentários Qual é a cola Melhor Do que Essa daqui Porque essa daqui Ela não é muito boa Porque Sei lá Não cola muito bem E se você souber De alguma cola Que é Bem melhor Para colar A uniportiça De criança Eu quero que você escreva Embaixo nos comentários Porque essa daqui Não é boa Gente E gente Eu vou fazer aqui Uma pose E eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo É A conta do meu TikTok Tá bom? E agora eu vou fazer aqui Uma pose Eu quero que vocês me marquem Lá no meu Lá no meu Lá no meu Lá no meu Tiktok Então Olha gente Olha aqui Vai Tira mais uma Um print Tirou? Agora Tchau Deixe seu like E se inscreve no canal Muá